Bom, nós recebemos 257 perguntas Incluindo a de vocês e dos amigos espirituais Então, vamos lá Nazareno, é recomendado fazer uso de roteiros nas exposições espíritas? Sim, vale a pena a gente ter o roteirozinho de estudo, não é? Como nós falamos com letra grande, bom espaço entre uma frase e outra E só frases, tá? Evitar colocar muita informação A não ser que você precise ler um trecho, aí você coloca uma página só com aquela leitura Para evitar, porque você não vai conseguir ler de longe As pessoas colocam um bocado de letrinha pequenininha e botam papel em cima da mesa Não conseguem ler Então, um roteiro com letras garrafais mesmo Para você ter só ali uma linha, um roteiro de o que vai falar Para não se perder E isso ajuda muito, é muito importante a gente ter o roteiro Outra sugestão é usar os slides Porque os slides vão servir como roteiro para você também Tá certo? Nazareno, qual é o tempo ideal para uma palestra espírita? Bom pessoal, não existe exatamente um tempo ideal Mas as pessoas que estudam a questão da atenção Falam que uma exposição por mais de 30 minutos já fica mais difícil Então, na orientação ao centro espírita A gente sugeriu que fosse em torno de 45 minutos É o tempo mais ou menos padrão Acho que a maioria das casas espíritas As casas espíritas que tem condição de oferecer um tempo maior Oferecem uma hora de palestra Eu prefiro uma hora de palestra Normalmente falo muito Então, quando tem pouco tempo eu fico estressado Porque as minhas palestras normalmente são montadas para uma hora Então, a gente fica um pouquinho apertado Mas a gente, claro, vai saber o que é mais importante Vai confiar também na espiritualidade para nos inspirar O que nós devemos dizer Mas uma palestra muito extensa As pessoas acabam captando menos Então, em torno de 45 minutos É a sugestão que eu acho muito interessante Do orientação ao centro espírita Mas quando vem um expositor de fora Não vem um convidado, uma pessoa, um orador Como o Divaldo Pereira Franco A gente vai querer que o Divaldo fale só 40 minutos? Não, a gente vai querer que ele fale 1h20 Que é, inclusive, o que cabe em um CD de áudio São 80 minutos 1h20 É o ideal para, se você quiser, gravar um CD de áudio comum Que não seja o CD de MP3 Nazareno Qual a razão de poucos expositores espíritas Nas casas? Será que é principalmente devido ao medo E a inibição de falar em público? É também Mas você sabe uma coisa que ajuda muito A gente se tornar um bom expositor espírita? É o estudo sistematizado da doutrina Quando a gente participa do estudo sistematizado Que a gente tem aquele nosso grupo Que já conhece Que a gente está ali entre amigos A gente começa a participar Fazer perguntas Participações em público E aprendemos, mesmo sem querer Como falar em público Então, sugestão Façam o estudo na casa espírita Seja o estudo das obras básicas Estudo de O Livro dos Espíritos Estudos da doutrina espírita Estudos da mediunidade Mas aquele estudo em grupo Que você possa participar Que não seja somente palestra Você fica só ali Escutando Não participa Então Também faça isso Uma coisinha que eu vou falar agora Antes que eu esqueça Os cuidados com o microfone Veja que agora ele está bem ajustado Mas Se ele não está bem ajustado A pessoa vai ficar muito perto da boca E muitas vezes O que vai acontecer? Ela, às vezes, fica falando Se o microfone está preso Ela vai ficar falando assim Curvada O corpo O corpo está curvado aqui assim Para frente E ela vai ficar presa assim Falando E isso não é agradável Então a gente tem que manter a postura adequada Tem que estar em uma postura confortável Mas elegante Certo? E o microfone tem que poder captar Sem que a gente precise ficar Necessariamente curudado No microfone Está certo? E quando não tiver o povo Tem problema? Não tem problema Ele vai ajudar Em alguns casos só Não é um problema Esse aqui eu vou deixar Esse aqui Por último Deixa eu ver aqui Já está bom Espera Mas vocês trabalham para amanhã Tá? Mas aí Não gostaria de saber Se é normal O palestrante Fazer A palestra incorporado Ou não Será que existe Alguma regra básica? Bom pessoal Não existe Tem uma regra Sobre esse assunto Mas Normalmente É O expositor Não precisa estar incorporado Vamos estar com a assistência Dos amigos espirituais Mas É nosso trabalho Fazer a palestra Não é deles Se eles ficarem Sempre fazendo O nosso trabalho A gente não aprende Se você carregar Uma criança Sempre nos braços Desde que nasceu Ela não aprende A caminhar Com as próprias pernas Ela tem que ir para o chão Tem que engatinhar Tem que ralar os joelhos Ela não sabe caminhar direito Mas ela vai aprender E precisa Do exercício Então eles vão Querer que a gente Faça a nossa parte Agora Já escutei palestra De expositores Medianizados Já E foi maravilhosa Não quer dizer Que seja bom Não é que seja ruim São propostas Se for um médium Muito bom Um médium experiente Uma pessoa Que tenha já Uma boa estrutura Não vejo nenhum problema Mas em regra Como até as pessoas Que vêm à casa espírita Não são espíritas Muitas vezes Não são espíritas Podem se assustar Podem achar estranho Muita gente ainda tem medo Dos espíritos Quando Allan Kardec Explica Que os espíritos Nada mais são Do que as almas Dos homens e mulheres Que já viveram Então a gente não tem que ficar Preocupado Os espíritos São pessoas como nós Não é verdade? Está certo? E reuniões públicas Mediúnicas Olha Reunião de desobsessão Lá na orientação Ao centro espírita A gente recomenda Que seja privada Porque é melhor Não é? Porque se a gente Vem em contato Com o nosso Obsessor Que foi a nossa Vítima do passado Imagina ele falar Todo o mal Que nós Praticamos contra ele Vamos ficar Tão arrasados Com tanto sentimento De culpa Que a gente A gente vai ficar Muitas vezes Prostrado Preso No arrependimento Móvel Nos remorso Paralizantes Não Então é preferível Que ele seja atendido Porque na sua frente Ele vai se exaltar Então é melhor É preferível Que a gente Não faça A reunião de desobsessão Aperta Até porque Porque Kardec vai dizer Que quanto mais homogêneo O grupo Melhor Então o grupo Tem que estar bem homogêneo Agora vejam Vocês lembram Que as reuniões Que Chico Xavier fazia Das cartas consoladoras Não eram Reuniões públicas Eram reuniões mediúnicas Era Chico estava ali Psicografando Então Ali não era Desobsessão E acho que De propósito Chico Fazia questão De ficar num centro pequeno Que não cabia o povo Para que aqueles curiosos Aquelas pessoas Que vinham ali Somente para Para se distrair Ou para Talvez atacar A doutrina espírita Quando chegava Já estava lotado Não cabia Só quem chegava Bem cedo E pegava a senha É que conseguia Assistir a palestra Tinha que Se acotovelar Não poderia fazer Num auditório Num lugar grande Com ar condicionado Poderia Por que que Chico não fazia? Será que não era Providencial isso? Então vejam Que era A gente atrapalha O trabalho Dos espíritos Da comunicação mediúnica Com os nossos pensamentos Com as nossas inquietações Com as nossas Preocupações Mas vale um pouco A respeito Da importância Da leitura Na construção Intelectual Do palestrante E dos filtros Que devem ser utilizados Na leção Na seleção Dessas leituras Outra dica Vai ler o texto Não coloque o texto Na sua frente Na frente do rosto Dos lábios Um pouco aqui a frente Na distância Que você consiga enxergar Pode utilizar O dedo polegar Como o indicador Onde é que você está Para que você não se perca Então Se for um texto Mais longo Você usa o polegar Para indicar Onde é que você se encontra Para não se perder E É A gente viu Que a gente está Em uma casa espírita Não é? Falando sobre o que? Doutrina espírita Então A gente tem que buscar As melhores fontes A codificação As obras subsidiárias Já consagradas Na literatura espírita Porque tem muitos livros Muitos livros Tem coisa boa? Tem Mas nem sempre É o melhor Então Como são temas polêmicos Como são temas Novidades Ou questões que vão Gerar dúvidas Na plateia Ou gerar Muito receio Muito temor Não é esse o objetivo Da palestra espírita Então o que a gente refite Faça esse filtro Não é? E um bom filtro É participar dos estudos Não é? Na casa espírita Para que a gente tenha Aquele conhecimento mais sólido Para fazer uma melhor exposição também Então O estudo em grupo Sobretudo Não é? Para nos ajudar Nazareno Como abordar Não é? O dirigente Quando no momento dos avisos De desligar o celular Ou fazer silêncio Não é? Às vezes a pessoa Não faz de maneira tão polida Tão bem educada Bom Precisamos chamar a atenção Da pessoa Da melhor maneira possível De preferência Já está bom Deixar para amanhã Para amanhã Não é? A gente vai Vai conversar com ele Vai orientar Que a nossa conversação Tem que ser Gentil com o público Então Quantas vezes a gente Não tem sido Tão agradável Vejam que a preocupação Da Federação Escritura Brasileira Desde algum tempo Eles lançaram Uma campanha Era acolher Consolar Esclarecer E orientar E sobretudo Preocupados Com acolhimento Na casa espírita A gente acolher melhor As pessoas Então Na hora de dar os avisos De pedir para colocar o telefone No silencioso Não é? Ou dele desligar Pedir para que Durante a exposição Permanecemos atentos Porque o tratamento Já começa na palestra Opa Aí a pessoa já fica Como é que é? É Aí tem a fonte lá De Valdo Franco No livro Conversa Fraterna Vai dizer Que nas sessões de estudo De palestra Ocorrem verdadeiras Desobsessões E ele vê Os bons espíritos Atendendo a todos nós Encarnados E desencarnados Que a pessoa não chegue Somente na hora do passe Mas Vamos recriminar Quem chegou somente Na hora do passe? Não Porque a pessoa vai embora Que bom Que pelo menos Já está recebendo A fluido terapia Mas a gente vai dizer Olha meus amigos Estejam aqui mais cedo Porque o tratamento Começa antes A gente vai ficando Mais receptivo O passe vai ter Muito mais Efeito Vai ser muito mais Benéfico E é verdade Então essas sugestões Podem nos ajudar A Dar esse recado De maneira mais efetiva Mas o arido Explique se está correto O expositor Não aceitar falar Em casa espírita Pequena E mais humilde Bom meus amigos Isso Infelizmente acontece Eu já ouvi falar De algum Um expositor Na verdade Foi só um expositor Não Eu só falo O público A partir de Tantas pessoas E a gente Precisa analisar Não é? Você sabe O que é que eu prefiro? Eu prefiro falar Para pouca gente Porque a gente Olha nos olhos Eu sou míope Não é? Aí eu gosto De falar Para o público Pequeno Pertinho Não precisa de microfone A voz fica Muito mais agradável Não é? E a gente fica Interage mais Com o grupo A troca de energia É melhor Eu prefiro falar Para o grupo pequeno Agora Quando um expositor Muito conhecido Vai para uma determinada cidade A gente espera Que se faça um esforço Maior na divulgação Então o problema Não é A rigor O público Mas é que Houve um pouco A divulgação Se a gente Fivesse feito Uma melhor divulgação Aquele expositor Que é muito conhecido Teria Certamente Mais gente Estaria presente Então Esses detalhes Mas A gente Eu particularmente Eu acho que É muito melhor Jesus falava Segundo As narrativas Do espírito Humberto de Campos Na série Boa Nova Não é? No bem Neu Lúcio No livro Jesus no Lar Como Jesus conversava Com os apóstolos Porque eles eram Multiplicadores Então quando eu vou Falar para o pequeno grupo Eu falo Que bom Que tem pouca gente aqui Vocês serão Multiplicadores Então estimula O grupo Também Para o grupo Não ficar triste Não ficar desanimado Na verdade E a gente Ter Para mim Eu já falei Para duas mil pessoas De longe A gente só vê Aquelas cabecinhas Aquelas pontinhas pretas Não é tão agradável Para a gente Eu não acho agradável É muito mais intimista Muito mais bacana Falar para um grupo menor Agora Quanto mais Pessoas A mensagem espírita Alcançar Melhor Então isso Deve ser buscado sim Está certo? Mas o expositor Não deve Deixar de atender As casas pequenas Não pelo contrário Fala sobre o expositor Que falta Ao compromisso Da palestra Sem aviso breve Mesmo estando Agendado Há mais de um mês E às vezes A situação Não ocorre com frequência Bom pessoal Aí a gente vai ter Que conversar com ele Principalmente se é um expositor Só É importante Que ele tenha Uma agenda organizada É Que tenha mais de um lugar Porque se perder a agenda Como é que fica? Não é? Eu estou com esse problema Eu ainda uso Agenda de papel Apesar de usar Gostar de tecnologia Mas essas agendas eletrônicas Eu nunca Então Usaram agenda eletrônica Mas o mais importante É no dia da palestra A gente ligar Porque a gente esquece Acontece Já aconteceu comigo Aí ligaram No dia da palestra Aí eu Opa, deu tempo Sai correndo Fui para a palestra Então às vezes Eu tenho Eu tenho no meu carro Tem um blazer lá Tem o equipamento De filmagem atrás Tem os DVDs Os CDs Estão lá Na mala do carro Tem um data show Um projetor desse Eu tenho lá Um carro É antigo É velhinho Mas Está lá de reserva Se chegar no centro espírita Falha o projetor A nossa palestra Tem que estar montada Para a gente fazer Mesmo sem um slide Antigamente Não tinha projetor E a gente não fazia palestra Fazia Tinha aquele Quando chegou O reto projetor Foi aquela maravilha E hoje em dia A gente Felizmente Já tem esse recurso Mas vamos Também estar prontos Para falar Sem reto projetor Está certo? Então É a gente também Ligar Lembrar ao expositor Vale a pena Mandar e-mail Também Para que ele Tenha aquele compromisso Também De outras maneiras E você ter um backup Então o coordenador De palestra Ele também tem que ser Um palestrante De preferência Ou ter alguém ali Que ele possa contar Porque se o expositor Não chegar Eu fui coordenador De palestras No grupo espírita Paulo Estevam Em Fortaleza E era Era bom Porque Eu adorava Assistir palestras Escolhia também Os temas Escolhia os palestrantes Que eu sabia Que eram Bacanas E faltava um palestrante E eu adorava Porque aí eu fazia palestra Não tinha problema não A gente querendo falar Querendo aperfeiçoar Também não tinha problema A gente tem que ter plano B Concordam? Então O computador vai dar problema? Tem Então eu trago meu notebook Mas eu peço Para que a casa tenha Um computador de reserva O meu Como eu falei para vocês Caiu água no teclado Aí eu Felizmente tinha comprado outro Nessa viagem Que a gente fez recentemente Para o exterior Não é? E aí Agora no aeroporto Eu comprei um teclado para ele Esse teclado aqui é sem fio Mouse E sem fio também Usa só uma Uma porta USB E aí resolveu o problema O meu teclado Original do notebook Está com problema Mas com esse tecladozinho Eu só vei a página Não visei usar o novo Porque eu não sei Deixar no novo Estou atrapalhadinho Então vejam A gente pode encontrar soluções Mas tem que ter O plano B Não é? Nazareno Gosto de incluir Nas minhas palestras Fatos Histórias Como ilustrações Estou certa? Outra coisa Está fazendo uma leitura Não fique só lendo o texto Olhe para o público Vamos ver a entonação que eu fiz Estou certa? E olhei para vocês É para não ficar cansativo a leitura Está certo? Também complemento no final Sempre com músicas ou poesias Você concorda? Concorda E eu acho que vale muito a pena fazer isso Está certo? Vale a pena utilizar esse material Tem também o projeto imagem Américo Lucena tem Muitas imagens prontas Para diversos temas De palestras espíritas Várias obras espíritas Que você pode utilizar Para as aulas A gente adquirem o material Para ajudar também o artista Que realiza esse material E vale a pena conhecer Também o projeto imagem Vocês procuram na internet Tem vários livros O Paulo Estevam Nosso Lar Que você vai ilustrar Uma palestra Com uma imagem Fica muito mais bacana Na verdade Poesias então Eu adoro poesias Tanto que eu gosto de fazer no início E ao final Então encerrar com o vídeo Que tenha Alguma mensagem importante para nós Agora cuidado com esses vídeos Lembrar também Que tem direitos autorais Então citar a fonte Para dizer Onde a pessoa pode adquirir o DVD De preferência Para que a pessoa também Possa colaborar Com aquela Com aquela atividade Porque a gente tem cada vez mais Melhores filmes Melhores materiais Quando o trabalhador Pode se considerar pronto Para ser expositor Bom Não vai dizer Que a gente vai estar Na pronta A gente vai estar sempre Se aperfeiçoando Agora Medida que você já Uma sugestão Monte palestras De um tema Uma só Por exemplo Primeira vez que me convidaram Para fazer uma palestra Foi Não ficou muito boa Era um tema Do evangelho Um tema mais difícil Amor E eu tinha pouco tempo Para montar Ficou um pouco perdido Não tinha quase Nenhuma experiência Depois Eu de tanto escutar O seminário Perdão e Alto Perdão Do Divaldo Franco São quatro CDs Só tem em CD É um seminário muito bonito Muito descontraído Do Divaldo Não é Eu disse Rapaz Eu preciso Multiplicar Essa mensagem E aí Eu disse Eu vou montar A palestra Sobre perdão E Alto Perdão E aí comecei a montar E aí Eu estava já especialista Naquele assunto Já sabia de qual O que o Divaldo falava Se fosse preciso repetir A gente já repetia Então Quando alguém me convida Eu mando para 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 a pessoa A lista De nossos temas Prontos de palestras Porque se me chamarem Para falar Sobre determinado assunto Que eu não domino ainda Eu vou precisar Estudar aquele assunto Então Tem casas espíritas Que não Que pegam de repente Uma sequência de livros Por exemplo Aquela série Fonte Viva Pão Nosso Vinha de Luz Caminho Verdadeiro Que são maravilhosos E pegam aqueles temas E olha E passam para o palestrante E esquece Que muitas vezes Aqueles temas São repetidos Se você pegar Pão Nosso E várias mensagens Seguidas Elas são Sobre mais ou menos O mesmo tema Aí avança para outro E acaba ficando A palestra Podendo oferecer mais coisas Então Temas interessantes Para as palestras Sem propaganda enganosa Não é? Por exemplo assim Cure-se do sofrimento Conheça Kardec A gente É privilégio Os espíritas não sofrem? Não A gente sofre Na verdade Agora a gente pode colocar assim Liberte-se do sofrimento E seja feliz Não fica bonito Um tema desse? Fica bacana? É então Temas que De interesse das pessoas Allan Kardec Quando Fazia a revista Espírita Ele colocava 50% do conteúdo Era de temas Do dia a dia De temas que Despertavam interesse Do público Coisas que estavam acontecendo Naquela época Temas atuais Não é? Tu poderia falar Sobre ecologia Não é? E outros temas Que estão A nossa disposição hoje E os outros 50% Era sobre Doutrina espírita mesmo Então ele aprofundava A doutrina E ao mesmo tempo ali Ele atraia O público Então conseguia fazer As duas coisas E a gente vai fazer Eu faço palestra Sobre depressão Depressão é um tema espírita? Não é um tema espírita Propriamente dito Mas a gente pode A luz da doutrina espírita Estudar a depressão E aí a pessoa Que está passando Por aquela prova Por aquela expiação Ela vai entrar Em contato Com a doutrina espírita Não? Então Depressão e alegria de ver Olha que tema interessante Não é? Então Quantos temas A gente pode usar? Agora Estude aquele tema Um monte de palestras Sobre aquele tema E aí eu vou fazendo Essa mesma palestra Em várias casas espírita A pessoa me convida Eu disse Olha Pode ser Perdão e auto-perdão Pode Aí eu vou e faço Aí na outra Pode ser perdão e auto-perdão Eu já tinha feito A palestra Já umas 20 Tem palestra Que eu já fiz Mais de 200 vezes O mesmo tema E aí fica mais fácil Já flui com naturalidade É diferente Você começar Quando me pedem um tema novo Aí eu Me deu algum tempo Para montar A palestra O seminário E nunca vai ficar tão boa Como um tema Que eu já fiz várias vezes Porque o que eu já fiz várias vezes Eu já sei as historinhas Para colocar Já coloco um vídeo Já floreio a palestra Com mais informações Com mais entretenimento Enquanto que um tema novo Você tem dificuldade Então Tenha a sua lista De temas prontos Vá montando Só eu sei Não é o Kleber Vai falar sobre Movimento Brasil Sem Aborto Sobre Todas as iniciativas O Kleber é especialista Não pode chamar Descasca o assunto Completo Então assim E outros A gente vai Eu tenho uma lista Com 150 temas Mais ou menos prontos E eu digo Olha Ou temas Do Evangelho segundo o Espiritismo Do Livro dos Espíritos Do Livro dos Médiuns A gente pode usar Ou da codificação Alguns são mais difíceis Mas a gente vai Vai Mas a gente sugere os temas Então Isso ajuda o expositor Porque a gente gosta mais Às vezes De uma área psicológica Outros já tem Mais facilidade Na área científica Outros Versam muito bem Na área religiosa Então a gente Você precisa conhecer Qual é a sua vertente Você foi padre Você foi cientista Ou foi filósofo Na outra encarnação Não tem isso Quando eu estou falando Muitas vezes A pessoa Olha Quem é esse padre Que está aí Pelo amor de Deus Então vejam Que a gente precisa conhecer Os nossos talentos E colocá-los E cada expositor Vai ser diferente Então Você precisa falar De um tema Científico Chama alguém Chama um médico Chama um químico Um físico Uma pessoa que possa Agregar mais Para a palestra espírita Sobre aquele tema Eu não vou falar Sobre mecânica quântica Porque eu não sei nada De mecânica quântica Então a gente precisa ter Essa até humildade também Na verdade Escuto palestrantes Essa aqui Escuto palestrantes Que acham que estão A par de todos os assuntos E acabam ficando no oito Eu não sabia o que era Ficar no oito Então uma outra sugestão Nas perguntas também Às vezes tem ajuda Do público Me ajudar No oito é ficar Enrolando Fazendo volta Volta e tal Então O que fazer Para dizer A pessoa Sem magoá-la Botei umas dicas De como chamar A atenção De alguém Que a gente acredita Que está em erro Sem que a pessoa Se melindre Mas vai ficar Para amanhã Aguardem Cenas Dos próximos capítulos Para a gente Poder avançar Mais na parte De exposição Tinha mais perguntas Aqui Cadê as perguntas Vou de miudinha Aqui Ah, está aqui As pequenininhas Tinha umas aqui Bem-vindinhas Com uma letrinha bonitinha Gostei Então Sugestão O palestrante Tem que conhecer o assunto Precisamos estudar Buscar fonte Pesquisa Olha na wikipédia O ideal também É ter uma Estilopédia Boa em casa É que hoje está menos comum Mas tem que ser Comprar até em DVDs Também hoje em dia Esquepédias Com bom conteúdo Até lá A gente vai mostrar Aqui várias Várias obras Que você pode utilizar De pesquisa Espírita Não é espiritismo De A a Z Tantas outras Você vai buscar Ah, tem também O apontador espírita Foi um colega Lá de De Brasília Que ele montou Cada palavra Onde é que tem Em cada livro Em cada obra E as citações Referentes Aquele tema Aquele assunto Por exemplo Morte Aí vai mostrar Os principais temas Sonhos Enfim É um trabalho Gigantesco Montado já em CD Que distribui gratuitamente E também está à disposição Na internet Chama-se Apontador Espírita Tá Entre outras Tantas fontes Como essa em Kardec Não é Vamos para o Novo Testamento Também ver o que Jesus Nos acrescenta E convido vocês A estudarem também O Novo Testamento Não vamos ficar só No Evangelho Segundo o Espiritismo Não pessoal Vamos conhecer também O Novo Testamento Haroldo Doutra Dias Fez uma tradução Agora recente Muito boa Diretamente do grego Tem também De outro Expositor espírita Chamado Emídeo Brasileiro De Goiânia O Emídeo Ele fez o livro Dos Evangelhos É só lembrar Do livro dos Espíritos É o livro dos Evangelhos Ele pegou os quatro Evangelhos Colocou tudo junto E aí do lado Ele coloca Esse aqui é de Mateus Esse aqui é de Lucas 5,45 Esse aqui é de Marcos E aí você lê os quatro De uma vez só Olha que interessante também Facilita a nossa leitura também Leia também O livro dos Evangelhos E busque Essa tradução mais recente Bem aprimorada Do nosso querido Haroldo Doutra Dias Mas Ariano Tem palestrante Que fica Durante toda a palestra Fixando o olhar Só em uma pessoa Acho isso desagradável Qual a melhor maneira De se portar? Bom O palestrante Fica olhando só para uma pessoa Às vezes está paquerando Com aquela pessoa Não é o ideal Não é momento De paquerar Na palestra Vai se distrair Vai ficar falando Todo apaixonado Daqui a pouco Vai trazer flores Não, nada disso Então na palestra Uma boa gestão É você olhar Para o todo público Então variar Olhar aqui para frente Olhar também Para o pessoal Que está aqui do lado Olhar mais ao fundo Aí já Fica mais difícil Porque quem não enxerga Muito bem Já tem dificuldade Mas quem está aí atrás Está percebendo Que eu estou olhando Para vocês Então Isso é bom Até para prender A atenção das pessoas Se você fixar Somente uma pessoa Ela vai ter dificuldade Vai ficar constrangida E os demais Vamos achar até estranho Então é preferível Que a gente Fique alternando Isso facilita A nossa exposição Fica mais agradável De vez em quando Eu viro de lado Viro de outro Isso ajuda também Até a questão Da coluna Quem já está colunável Já está com problema De coluna Tem que fazer isso A vantagem Do microfone sem fio É que você pode Se locomover também Isso ajuda Porque ficar Muito tempo Somente parado É cansativo Força mais As articulações Então faz uma caminhada Também Tudo isso ajuda Sobretudo durante Os seminários Vejam algumas palestras Posturas falando De forma melódica Muito pausada Lembrando muito A postura de padres Uma fala sempre No mesmo tom Sem alternância Da voz Parece até resquício De outras vidas Eles nem percebem Como orientá-los Elas assim Com todo o respeito A eles É somente Para exemplificar Bom pessoal A pessoa até Já deu a dica Muitas vezes São lembranças De vidas passadas Atavismos Condicionamentos Que nós trazemos Mas nós precisamos Dinamizar melhor A mensagem escrita Antigamente A missa O padre ficava De costas Para o público Imagina Rezando em latim E as pessoas Não conheciam o latim Então ninguém Entendia nada E a voz dele Ficava projetada Ao contrário Não tinha microfone E vocês imaginam O rendimento Como era muito pequeno Então Que a gente Faça uma exposição melhor Que alterne O nível da voz A velocidade também E a diminuição Para ajudar Na compreensão Da frase Tudo isso É importante Para que a gente Faça Uma exposição Mais clara E mais atraente A gesticulação A linguagem corporal É muitíssimo importante Dizem que a linguagem corporal Um determinado pesquisador Ele tem um nome Bem difícil Bem complicado Eu não decorei Mas eu tenho um slide Que eu posso mostrar Para vocês amanhã Vai dizer que a linguagem corporal É 55% Da comunicação 55% O conteúdo É muito pouco Cerca de 8% E o restante São as técnicas De fala Então A linguagem corporal Fala mais Então eu vou falar aqui assim Imagina Meus amigos Estamos muito alegres Não combina Não é? Estou muito alegres Está aqui em Natal Que terra maravilhosa Não fica diferente? Fica diferente A terra do sol Então A gente aproveitar Não é? E melhorar A nossa comunicação Com técnicas Isso é teatro Não é teatro É a maneira Correta De fazer a comunicação Nazareno Noto que quando você Começou a fazer palestras Há muito tempo Tinha uma postura Bem mais séria Que tipo de trabalho Você fez Para fazer palestras Mais descontraídas? Bom Gostei da Pergunta Porque é verdade Se vocês assistirem Algumas palestras Minhas de 10 anos atrás Elas vão estar assim Muito sérias Não é? Aquela postura Muito firme O tom de voz Diferenciado Brincando pouco Mas Divaldo Franco Uma vez Eu fui médio De transporte De Divaldo E ele Me disse assim Nazareno Jamais perca A simplicidade E outra vez Eu estava passando De um cine-debate Quando a gente faz Exposição de filmes E depois chama Exposições Para debater Eu era um dos expositores E havia A presidente do CRE Lá A Maria Inês Uma Muito dedicada E muito querida Trabalhadora Lá de Brasília Ela depois Que terminou o debate E estava Expositora Do Panamá A Maria da Graça De Ender Uma graça Ela cantava Uma alegria só E eu estava Muito descontraído Nas perguntas Nas respostas Do público E brincando E brincando Um pouquinho Com esse jeito Nordestino Que a gente tem O jeito cearense Então para fazer graça Tem um talento Já natural E aí Quando terminou A palestra O cine-debate Ela disse Nazareno Por que você Não fala mais assim Desse jeito Mais descontraído Nas suas palestras E eu perguntei E pode Ela disse Pode Claro que pode Meus amigos Apenas Às vezes A gente conheceu Um modelo Mais tradicional E aí Acha que aquele É o único jeito De realizar a palestra Claro que também Não vai fazer Um carnaval Aqui na hora Não, calma Não vamos chegar A ser Mas reconhecer Aquilo que é Natural em você Então palestrar Com naturalidade Então aquilo que é Da sua natureza Como é que é A sua natureza É todo sério Todo formal Então faça A palestra formal Não terá problema Mas se você É uma pessoa Não é mais descontraída Mas Mais alegre Que bom que A palestra Vai levar Essa energia De alegria Para outras pessoas Então Quando eu fui morar Em Brasília Estou em Brasília Há 11 anos Eu achei Que lá As coisas Eram mais sérias Achei que Nos centros espíritas Alguns centros espíritas Que eu fui assistir palestras A postura Dos palestrantes Era mais séria Pelo menos Que eu assistia Então eu disse Não, olha Aí eu comecei A adotar uma postura Mais séria Mas agora Não Agora eu já estou Mais brincalhão E todo mundo Que assiste Diz que melhorou Eu não sei Tem gente Que já assistiu Muitas palestras Antes aqui Na internet Vocês acham Que fica melhor Assim Mais descontraída? Sim Fica mais Nortextino Fica melhor E as pessoas gostam Quando você Fica mais leve A palestra Brinca Conta uma historinha Diz que os séries Vão dominar o planeta Aí já quebra aquele clima Isso ajuda as pessoas A relaxarem Que elas ficam cansadas É verdade Então Compreender tudo isso Acho que Já foram todas aqui Tinha também Uma pergunta Ah, da formalidade O Matheus Perguntou aqui também Sobre a questão Do acesso De formalidade É a mesma coisa Então quantas vezes A gente vai ter Uma série de formalidades Desnecessárias Então Eu acho que o convite Do livro Conduta Espírita É muito oportuno Palestrar com naturalidade Com espontaneidade Isso vai permitir O acesso A influência Dos amigos espirituais Porque a gente vai estar Na mesma sintonia Uma sintonia mais Equilibrada E não Todo estressado Todo ansioso Eu ficava ansioso Eu cumprimentava as pessoas Quando chegava Nas casas espíritas E a gente Conhece muita gente Nessas viagens E chegava tão Preocupado com a palestra Que não decorava os nomes Aí tinha Nem das mulheres Das meninas Nem das meninas Eu decorava Era uma coisa E aí depois Eu fui ver Eu fui me hospedar Na casa de uma pessoa Ela foi me buscar No aeroporto E quando ela chegou Eu olhei assim Meu Deus Quem é essa pessoa? Eu não lembrava Que tinha ficado Na casa dela Tudo bem que ela estava De óculos Tinha cabelo bonito Aproveitei para elogiar Mas vejam A que ponto A gente chega de estresse Então isso atrapalha A nossa convivência E o nosso rendimento também E a influência Dos amigos espirituais Ok? Então vamos avançar Nós temos mais 20 minutos Vocês gostaram muito do café O papo estava muito bom E é muito bom Para a gente confraternizar Não é? Mas aí a gente vai convidar vocês Para retornarem amanhã Porque tem muita coisa Para a gente falar ainda Está certo? Eu trouxe também aqui O headset Vou falar dele Antes que eu esqueça Esse aqui é Os microfones Do tipo headset Eles são um pouquinho Diferentes, não é? Então A maioria você encaixa Aqui atrás da orelha Está certo? Eles têm O transmissor Porque eles são sem fio Mas tem esse fiozinho Você coloca por trás Ou coloca por dentro Aqui da blusa Fica bom que eu vejo aqui Que o gravador de áudio Caiu aqui E um problema Quando Desses microfones de lapela É que quando a gente esbarra neles É que ele fica bem fixo no blazer Mais uma vantagem do blazer Além de esconder a barriga Mas Ele fica bem no blazer Nas camisas ele fica frouxo Esse aqui especialmente Eu tenho mais um A gente vai Às vezes tem que usar um durex Ou alguma coisa Para aprender E quando a gente mexe nele A gente bate nele Como é que fica lá na gravação? Fica assim Tá? Então a mesma coisa Então O microfone de lapela É bom Quando vocês forem dar entrevista Normalmente vai ser O microfone de lapela E você precisa só tomar esse cuidado Então para não esbarrar no microfone E é bom Que você se familiarize A usar uma roupa Não é? Um blazer Não precisa ser Térmica e gravata Acho que não precisa chegar a tanto Mas você vai dar entrevista Numa rádio Num programa de TV Rádio nem tanto Mas num programa de TV Para divulgar um evento Não é bom Que você esteja lá Com uma apresentação bacana Nesses auditórios Eles têm ar-condicionado Então fique tranquilo Leva o blazer no carro Na mão Chega lá e você coloca Não é um problema Então É Perceber Então Ele tem essa caixinha Ela tem um botão de liga e desliga Para que você também Não corra o risco De deixar ele ligado Vai começar a palestra Antes da palestra As perguntas várias Mas eu já respondi Pode colocar aqui Ou segurar ele na mão Porque ele vai ficar Não é? Le incomodando assim É um equipamento grande O ideal Seria aqueles Mais caros Bem discretos Aquele da Ana Maria Braga Aqueles pequenininhos assim Caríssimos Eu viajei para o exterior também Pensando em comprar um daquele Mas com o câmbio atual Não deu para comprar não Mas deixa para outra vez Deixa para quando ver se Acalma mais a economia Então aí Esse aqui não foi caro Esse foi 360 reais Foi comprado Esse ano Em 2015 Um problema da voz Eu fiquei muito preocupado Porque como os microfones Das casas pedidos Não são bons Eu não vou comprar um headset Como ele vai ficar Sempre a mesma distância da voz Vai ficar melhor E aí você pode usar Ele tem que prender Tem que tomar cuidado Para não prender Num lugar que vai tropeçar Ou derrubar Vê onde aqui está o fio Se não está preso O ideal mesmo É por dentro da blusa Liga o volume dele E ele já está E ele já está dando um pouquinho De microfonia Mas eu acho que É porque eu estava perto do outro Então vejam Aqui é o headset Qual o defeito do headset É que ele vai Chamar a atenção das pessoas um pouco As pessoas vão ficar olhando Na filmagem Né Esse rosto tão bonito Vai ficar com aquela coisa Diferente Em casa Tem que a espírita Que vai ter o headset Você vai ter que ser obrigado A usar o headset É bom? É porque você vai poder se movimentar Ele é sem fio Então veja que maravilha Aqui Vou levar só Outro aqui da câmera Se ele chegar Daqui da filmadora Então aqui a gente Como é que apaga aqui a tela? Pronto Muito bem Então Está aqui o headset Esse pode Ela está vindo para cá Pode puxar mais Que ele vem para cá Isso Então você está usando aqui o headset Você pode se locomover É melhor do que o microfone Com o fio Você não precisa ficar cuidando do fio E pode caminhar Vai ficar menos cansativo Para as suas pernas Se for para fazer seminários Você vai ter Vai ficar cansativo Você ficar em pé parado Muito tempo Então A gente acostuma? Acostuma E o problema também Ficar andando muito O cinegrafista O Matheus Chega e sorriu ali Fez assim Porque a gente fica andando Para um lado e para o outro Aí ele vai ter que ficar acompanhando Vira para cá Vira para lá Tudo isso A gente tem que levar em consideração Está sendo filmado o evento Temos que pensar também no cinegrafista Divaldo é tão bom Divaldo estava dando uma entrevista na TV uma vez Uma coletiva lá em Brasília E ele estava falando E aí ele parou Ele parou para o cinegrafista trocar Uma fita que tinha acabado Olha que coisa curiosa Tem tanta experiência Ele tinha vários Vários cinegrafistas Um parou Precisou para trocar a fita Ele parou E aí depois ele continuou Então vejam A gente tem que estar atento Tem que estar atento A luzinha da câmera Essa minha câmera tem uma luz vermelha Quando está gravando É aqui na minha frente inclusive Se ela apagar Acabou a bateria Tem que lembrar da bateria Todos esses detalhes A gente tem que ficar atento também Está certo? Então voltando aqui Headset Alguma dúvida Está? Só esse aqui Ele fica lá na base Onde tem aquelas anteninhas ali Para mostrar uma vez Ele está aqui Então ele fica aqui Com essas anteninhas Aqui é rádio Tá? E você vai Começar da microfonia Coloca a mão no microfone Tá? Ou afasta bem Um pouquinho Certo? Mas Para evitar a microfonia Eu até fechei isso aqui É você Está realmente Bem posicionado Caixa de som Muito perto de você Costuma dar microfonia Não é sempre Às vezes você fala Com a caixa Atrás de você E está tudo bem Mas como Ela capta O som dela Entrando no microfone Aí dá microfonia Então se o volume Estiver muito alto Ela costuma dar A microfonia Está certo? Eu estou usando só o headset E o som Está funcionando Relativamente bem Não é? Não são muito bons Os headset Não Melhor microfone Para mim É um microfone Com fio Porque eu sei Que dá menos problema Não tem problema De bateria Então Quer usar o headset Agora Outro problema O cachimbo Que é esse negócio aqui Mateus Dá um close aqui Onde encaixa o microfone Do microfone Sem fio É mais largo Porque ele é grosso Por causa da bateria O cachimbo desse É diferente Então eu tenho também Eu ando com dois cachimbo O cachimbo Para o pedestal No microfone Com fio Ou sem fio Porque aí você tem É baratinho Esse negocinho de plástico Não é difícil encontrar Nas mesmas lojas Que você encontra Material de áudio Você encontra também Eu já me quero comprar Também um cachimbo É só Arroz que há aqui E você encontra Faz o ajuste Está certo? Então assim Veja como tem tanta coisa O ideal é o que? É que tudo isso Já esteja pronto Para quando Por exemplo O esposo Estou chegando De volta vai chegar De volta vai ter que Cuidar de tudo isso? Não Tem que estar tudo Funcionando perfeitamente Não é verdade? Então é importante Que estejamos atentos A esses detalhes todos Bom, vamos em frente Para os nossos slides Nós estamos no slide Deve estar no 30 Não Está longe Tem tanta coisa Para falar Por quê? Manual de comunicação Social Espírito Daquele que eu falei Para vocês Que é da Federação Brasileira Montado pelo Merisseba Pela Ivana Reisky E mais outros colaboradores Vai trazer muitas dicas Para a exposição Vale a pena Adquirir Esse opus Por exemplo Esse livreto Ou Baixá-lo pela internet Tá? Lembrando sempre Dos direitos autorais Fazer sempre A referência Citar a fonte O expositor espírita Deve habituar-se a dedicar Parte do seu tempo Diariamente Se possível Para a leitura De boas obras Meditações Elaborações mentais Conclusões Etc Além do que Deve recorrer a prece Procurar conservar-se Em bom estado espiritual Olha a importância Da prece Não é do evangelho lá Pelo cultivo De bons bons pensamentos E das boas ações Objetivando alcançar A sintonia Com os benfeitores Do plano espiritual superior A sintonia Não é uma atividade Mágica Ou mecânica Mas conquista Do espírito Que demanda Auto-educação Sistemática E profunda Para estabelecer Sintonia mental Com a espiritualidade O expositor Deve estudar sempre Orar muito Meditar bastante Dedicar-se Às tarefas De auxílio Aos necessitados Manter a reunião Do evangelho Lá E no coração Disciplinar O pensamento E a conversa Em assuntos edificantes E enfim Buscar a vivência Do evangelho De Jesus Em todos os instantes Essa questão Das conversas É tão importante Que eu sou Nosso orientador espiritual Eu nos trouxe Uma palestra Chamada O poder das palavras Só falando Sobre A Mucerela Você sabe O que é Mucerela? Então Simão Pedro de Lima Expostou Muito querido Lá de Minas Gerais Ele Criou Essa palavrinha Não é que A junção Das primeiras sílabas De murmúrio Queixa Reclamação E lamentação Nós somos especializados Na tal Da Mucerela Então o expositor Ele tem que vigiar o verbo Tem que estar sempre buscando Não é? Conversações edificantes Alguém está falando mal Olha não Então Até a maneira de dizer Não é assim Olha Não O auditório Não está tão bom Em vez de dizer Que o auditório Está ruim Que o som Está pés Não O som Não é? Ainda não está tão bacana Você pode dizer Ainda não está tão bom A maneira de dizer A mesma coisa Você suaviza Com o que Chico Era especialista nisso Os eufemismos Caritativos Não é? Chico não chamava Prostitutas Não Chico dizia As nossas irmãs Que ainda comercializam As energias Do sexo Olha Que doçura Não é verdade? Estava sempre Com aquela maneira doce De falar De sempre se referir Às pessoas Então A gente está Lembrando E buscando Essas referências No nosso dia a dia Ok? Sintonia Não é obra de instantes Mas conquista Paulatina O expositor Que exemplifica Recebe a confiança Natural Da espiritualidade A qual então Conceder-lhe-á Mais recursos De trabalho Por acréscimo De misericórdia No livro O Consolador Emmanuel Na questão 22 Esclarece O campo Do estudo Perseverante Com o esforço Falamos aqui Uma reunião É comum Nas reuniões Por exemplo Se falar Com esse microfone De mesa Falar sentado Para fazer uma palestra É bom falar sentado? Não é bom Aliás A nuvem brasileira Vai dizer Que a gente Esse negócio de público Não deveria nem ter sido inventado Que era por supostos Estar inteiro ali À frente do público Mas é claro Que a gente Precisa do púlpito Para colocar Hoje em dia Do notebook A gente ainda não dá conta Eu não dou conta De falar sem púlpito Dá para falar? Dá Mas é melhor Com a mesa Ou com o púlpito E a gente vai perceber Que na mesa Você pode Sentado? Pode Há expositores Que já estão idosos Que não conseguem Ficar em pé Durante muito tempo Então tem que ter Uma poltrona Para ele Uma poltrona confortável E que também Que fique bem apoiado Algumas cadeiras Aqui Do auditório Estão um pouquinho Empenadas Para trás Eu fui sentar Ali numa Já estava quase Dormendo Estava quase Era do tipo leito Era do tipo leito Aí Tem até que pedir Depois para Desempenar um pouquinho Delas E dá para desempenar Para que a gente Fique numa costura Adequada Bem Apoiado Nas costas Que a gente possa Fazer O nosso pronunciamento Corretamente Às vezes A gente é convidado Lá no Senado Como é que os Expositores falam? Falam sentado Agora O que a gente vai fazer? Eu quando vou falar Não Eu gostaria Posso me levantar? Aí eu falo em pé Porque tem outro Resultado A expressão corporal Faz muita diferença Pessoal Então Aulas Debates Mesas redondas Entrevistas Na rádio TV Periódicos E a própria palestra Mesa redonda Também Então Tem sido realizado Muito nos congressos Nos eventos Então Está preparado Como é que vai participar De uma mesa redonda? Ficar à vontade Na cadeira Olhar-se Como é que você fica Porque às vezes A gente não fica Muito Muito Elegante Na cadeira Então Elegante Como é que está a roupa Como é que está a meia Não está muito curta Esses detalhezinhos todos A gente Estará atento Para esses detalhes Quais são os objetivos? Comunicar Lembrar da recepção As pessoas têm que entender A mensagem Instruir Aprender Esclarecer Consolar Levar a esperança Já falamos aqui Na mensagem de volta Conversa fraterna Atender as orientações Da doutrina espírita Em primeiro lugar E também Da casa espírita Olha esta aqui Procurando aqui O meu blazer Porque tem um lenço Esqueci de pegar o lenço Buscar divulgar o que? As obras espíritas consagradas Não é? Então As obras de Kardec As obras Psicografadas Do Chico Xavier E de outros autores Que a gente já sabe Que tem já o respaldo Do movimento espírita Para a gente não sofrer Imagine um desses autores Cair num grande escândalo Hoje em dia Então A gente ter essa cautela De buscar Então A gente não conseguiu Nem ler Estudar Kardec E já está tão interessado Em tantas novidades A gente adora novidades Que a gente quer soluções mágicas Quer resolver todos os nossos problemas Num piscar de olhos Não Não é isso que a doutrina espírita Nos recebe De volta Vai ter durante 40 anos Um obsessor espiritual 40 anos Com todo o trabalho social Com todo o trabalho De reforma íntima Com a divulgação Da doutrina espírita Como é que? Porque Se a gente tem livre-arbítrio Os nossos obsessores Que são as nossas vítimas No passado Também tem Então Enquanto eles quiserem Eles vão Vim Atrás da gente Agora Se a gente tiver Uma boa sintonia espiritual Não é? Frequentemente Sintonizando com os amigos Espirituais superiores As boas emoções Os bons sentimentos A gente não vai estar Sintonizando Com aquelas vibrações Negativas Não é? E vamos estar a salvo Podemos ter 200 inimigos No mundo espiritual E não estarmos Sob a sua influência Não é? Então Divulgar as campanhas Do movimento espírita Está bem? Está sempre falando As campanhas Do movimento Brasil sem drogas Brasil sem aborto Não é? Promovamos a paz Através do bem E tantas outras iniciativas Que a gente deve ter Além de cartazes Na casa espírita Falando das campanhas Também a gente poder Estar sempre lembrando Em nossas exposições Os eventos importantes Qual é o próximo evento Que vai acontecer aqui Em Natal? Então Convidar depois Se tiver algum evento próximo Já vem aqui ao final Ainda hoje Estamos chegando No nosso encerramento Para vir divulgar As atividades Da casa espírita A pessoa chegou Para a palestra Mas ela não sabe Que tem estudo Sistematizado Ela não sabe Que tem um trabalho Social bonito Para fazer Não sabe Que tem um dia De estudo Educação E desenvolvimento Da mediunidade Então É importante dizer Evangelização De crianças Amor Cidade espírita Precisamos Em cada palestra O ideal é que o coordenador Já tenha ali O folhetinho E que ele Ou seja Distribuído também Na entrada Para quem está chegando As pessoas saberem Quais são os horários Das atividades da casa Porque ela acha Que é só a palestra Não, não é só a palestra Pelo contrário A gente Aliás Eu costumo alertar Isso nas palestras Olha pessoal Não vamos trocar A missa Pela palestra Não vamos trocar A comunhão Pelo passe Não vamos apenas Trocar O confessionário Pelo atendimento fraterno Não vamos trocar O purgatório Pelo umbró Porque a gente não fez nada Se a nossa postura For só ficar Na palestra Vamos aprender Vamos O Espiritismo nos convida Há algo mais Precisamos buscar A reforma íntima O culto evangélico lá O trabalho social Precisamos nos engajar Ser voluntários Na casa espírita Ou estudo em grupo Perguntaram a Chico Xavier Chico qual o melhor tratamento Para a obsessão espiritual Para a influência negativa Dos espíritos atrasados Chico vai dizer Que o primeiro O primeiro E o mais importante tratamento Para a obsessão espiritual É o estudo das obras De Allan Kardec E o próprio codificador Nos convida Ao estudo permanente Sério Continuado A doutrina espírita Como está lá No projeto Em 1868 No livro O próprio Exposto Então a gente Perceber a importância Porque os maiores Inimigos do Espiritismo Não são seus detratores Vai dizer Kardec Aqueles que lhe atacam Não Porque esses Já se apresentam Como são Os maiores inimigos Da doutrina espírita Estão dentro Do próprio movimento São os companheiros Inábeis E desastrados Exaltados Que acabam comprometendo A própria doutrina espírita Porque não estudam Muito bem Não é verdade Não conhecem E acabam passando Uma visão distorcida Do que é Doutrina espírita Então a gente Precisa estar estudando Para a gente não ser O maior inimigo Da doutrina espírita Então vejam Quantas coisas importantes Nós temos Ao estudar Vamos ver aqui O que evitar Pessimismo Perfeccionismo Muita coisa A gente já falou aqui Fanatismo Intolerância religiosa Idolatria a médios Espíritos Ou expositores Críticas Repreensões públicas Não A tribuna espírita Não é pra isso Propaganda política Na tribuna Não está lá No conduto espírita Não tem nenhuma oportunidade Transformar a tribuna espírita Em palanque De propaganda política Nem mesmo Com as sutilezas Comorredoras Em nome da caridade Sutilezas comorredoras Em nome da caridade Piadas chulas Polêmicas Estéreis Discutir essa questão Da infabilidade bíblica Citar obras e autores Ainda não consagrados Citações sem a fonte Imagens e sons Protegidos por direito autoral Então a gente tem que tomar Essa cautela também Softwares Não originais Então a gente está usando Um notebook Daqui a pouco está lá Essa sua cópia do Windows Não é original Você está pronto Você pode estar sendo vítima Da piratária Não pessoal A gente precisa comprar Os direitos autorais Os programas Vamos utilizá-los Espírita É daí a César O que é de César E daí a Deus O que é de Deus Então vamos adquirir Esse produto De maneira adequada Está certo? Leituras O preço é muito longo Quase tudo aqui Eu já falei Já estamos terminando Projetar muitos slides Então tem que ver A quantidade de slides Proporcional no tempo Que você vai disponibilizar Você traz 50 slides Para a palestra de 30 minutos É pouco É muito slide Não é verdade? Cacoetes Essas repetições Que nós fazemos Às vezes involuntárias Vocativos exagerados Então é excelentíssimo Doutor Na palestra espírita A gente não precisa disso A leitura da biografia Do expostor Se houver Deve ser simples E breve Agora vejam O ir de pregar Eu convido Jesus A ir de pregar Então Quando a gente falar Em templos de outras religiões Nos cultos acumenos Em casamentos Me convidam Para ir para casamento Não é para celebrar casamento Porque não tem casamento espírita Não é? Mas a gente vai Vai aproveitar Vai falar Para quem não é espírita Eu vou perder uma oportunidade Mas vou E ainda depois Poder ficar para a festa Olha que maravilha Então vamos lá Vamos falar Vamos levar uma mensagem Coisa rápida 20 minutos 15 minutos A gente traz uma mensagem Traz uma poesia Não é? Felicita os noivos Que coisa bonita Tem lá o juiz de paz Muitos falam De maneira excelente A última vez que eu fui falar O juiz de paz Dá um show Tem lá Muitas vezes Tem a leitura dos votos Que eles fazem É uma coisa belíssima Vamos aproveitar aquele momento E falar um pouco Da doutrina espírita Não precisa Fazer uma catequese Para os elitores Não Mas aproveitar aquele instante Também Para levar A mensagem da doutrina espírita Vamos também Em cultos ecumênicos Formaturas Então Formaturas É um lugar excelente também Para a gente poder levar Um pouco da mensagem espírita Não é verdade? E aqui Então está aqui a capinha Do manual de comunicação social e espírita Que a gente vai deixar vocês Estudarem E amanhã a gente então Continua Para a gente encerrar A gente vai Convidar o Assis Para fazer a prece E Então Estejamos juntos Amanhã Começa às nove horas De nove às treze Está certo? E Estejam aqui Apostos Que a gente vai Começar também Tem o microfone aqui O Assis Que vai estar conosco A gente agradece muito A presença de todos vocês E que estejamos Tenhamos um bom final de semana E que façamos uma vibração agora Nesse momento Por todos os jovens Por todas as famílias Todas aquelas pessoas Que estão agora Nesta época de carnatal De festas Para que a gente Busque sempre o equilíbrio O consenso Para que ajude As nossas crianças Os nossos jovens Os nossos familiares Que lá se encontram também E todos os demais Ok? Aplausos Aplausos Aplausos